A gente muda de assunto agora para falar sobre o Sindicato Rural, porque ontem, gente, o Sindicato Rural de Três Lagoas elegeu a nova diretoria para o triênio 2023-2026. A eleição foi realizada na sede do Sindicato Rural das 7h às 13h e teve chapa única, sendo encabeçada pelo produtor rural Bruno Ribeiro, tendo como vice Marcos Ribeiro. Bruno vai assumir a presidência do Sindicato no lugar do atual presidente Kennedy Martins, que falou sobre a renovação da diretoria. Isso mesmo, a gente assumiu a diretoria do Sindicato em novembro de 2020 e após três anos nós estamos hoje na eleição que vai eleger a nova diretoria para o triênio 2023 até 2026. Mais uma vez vamos ter uma presidência compartilhada entre o Bruno Ribeiro e o Marcos Ribeiro, assim como foi feito comigo e com a Stephanie. E a diretoria tem alguns diretores que fazem parte da nossa gestão, mas também temos nomes de pessoas novas que estão entrando aí para poder fazer esse processo de sucessão mesmo de gestão dentro da instituição. Embora a eleição tenha acontecido ontem, a posse da nova diretoria do Sindicato Rural acontecerá apenas em novembro. A posse é a partir do dia 1º de novembro que a nova diretoria toma posse efetivamente e no dia 11 de novembro que a gente vai fazer aí uma celebração dessa posse. O atual presidente Kennedy Martins destacou o trabalho que desenvolveu à frente da diretoria do Sindicato. Pela instituição a gente fica contente com o trabalho que a gente fez, é lógico que a gente sempre espera fazer mais, ter mais resultados, mas acho que o objetivo principal nosso que é focar nessa parte educacional, ser um polo educacional dentro da instituição, a gente conseguiu avançar bastante. Nós temos hoje a realização de mais de 150 cursos por ano aqui dentro do sindicato, nós conseguimos trazer o curso técnico floresta, que fomos o primeiro sindicato do Brasil a oferecer esse curso voltado para a cultura do eucalipto. Nós temos hoje, além do curso técnico floresta, curso técnico e zootecnia, curso técnico e agronegócio, são todos cursos profissionalizantes que são feitos de forma gratuita para a população. Então hoje a gente capacita muito a população aqui de Três Lagos para o mercado de trabalho do nosso setor. Então esse objetivo, esse foco da nossa instituição, a gente avançou bastante, a gente está contente com o nosso trabalho. E a ideia é permanecer agora, tanto eu quanto a Stephanie continuamos na nova diretoria para a gente dar continuidade nesse trabalho. Nos últimos anos o Sindicato Rural tem feito um trabalho de valorização, inclusive do pequeno produtor. Há algum tempo já o sindicato tem tentado mostrar que nós somos uma instituição que representa todo o produtor, independente do tamanho. Então seja o pequeno, o médio, o grande, a gente representa a classe do produtor rural. E o pequeno é o que mais consome o nosso produto do sindicato, que é essa parte de capacitação. Então esses cursos do Senar que são oferecidos pelo sindicato, na grande maioria das vezes, quem consome ele é o pequeno produtor, que é aquele produtor que tem mais dificuldade de acesso à informação, então ele consome mais esse produto. Então acaba que hoje a gente está atuando muito mais dentro dessas pequenas propriedades do que das maiores. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá.